Música Bem vindos ao segundo programa do Chapéu do Presto de domingo e bem, eu comecei falando sobre quadrinho nacional por causa do dia do quadrinho nacional que é dia 30 de janeiro e dia 9 né, que foi ontem a gente teve a feira de quadrinhos aqui na biblioteca de Campinas voltada para o quadrinho, para a produção, para a produção nacional mas que reúne muitos artistas locais e isso é super legal teve também alguns eventos em São Paulo quem me acompanha no Instagram, que agora estou, arroba Presto Gaudio eu resolvi usar meu pessoal, que eu já não usava mesmo então deixa para o Chapéu do Presto e eu fiz algumas fotos e subi algumas coisas é, entra no Instagram, quem tiver, quem gostar porque eu estou tentando manter uma publicação diária fazendo breves comentários sobre filmes e quadrinhos que eu leio acho que até agora só teve filme, mas enfim e bem, nesse segundo programa eu vou aproveitar essa onda e eu li mais outros quadrinhos nacionais na verdade eu li 5 revistas e dessas 5 eu separei 4 para falar aqui nesse vídeo, a quinta revista ela, eu curto demais essa história na verdade, é aquela série chama Quad de ficção científica na antologia de ficção científica e acabei escrevendo o roteiro, falando demais e dividi ela para outro vídeo então, em outro momento vocês vão ver esse vídeo sim, só sobre o Quad nesse momento, agora, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre Andarilho do Leopoldino e Dan Verdura o Nai, que é do Carlos Figueira ele faz o roteiro das histórias é uma antologia de terror e tem 4 desenhistas diferentes aqui a gente tem o Never Die Club eu já falei sobre o primeiro volume que eu peguei para comparar e aqui é o segundo volume e finalmente, Silas do Rafael Pinheiro que é um quadrinista que se formou em arquitetura teve na França estudando quadrinhos e tem um canal super legal que é Rafa Pinheiro mesmo está dando até cursos é um canal bastante interessante para quem gosta de quadrinhos e quer conhecer um pouco mais não resenhas sobre revistas e tal embora ele faça o dissecando mas principalmente o processo de produção vale a pena seguir mas enfim vamos para essas 4 revistas eu vou começar com Silas esse é o segundo volume do universo que o Rafael Pinheiro está criando mas não é uma continuação do primeiro que chama Salto bem aqui nessa história a gente vai acompanhar o vilão do Salto que é o Silas esse personagem aqui com essa com essa máscara toda todo emparamentado ele não consegue respirar na verdade ele mal fala dói quando ele fala e tem um pouco de inspiração no Darth Vader e esse universo ele é habitado por chamas antropomórficas que estão vivendo no subterrâneo depois de uma de uma chuva muito grande que aconteceu na superfície o Silas é o capitão de polícia que controla basicamente toda a cidade para um grande barão que é dono da vida de todos que vivem nessa cidade que chama Intus eu acho legal a forma como o Rafael trabalha essa crítica social que é muito maior acho que nesse volume principalmente por tudo que a gente está passando no Brasil atualmente porque o Silas nada mais é embora o capitão o capitão da polícia oficial da cidade ele é um chefe ou pelo menos ele é um capanga de milícia ele é capanga de uma de um grupo militarizado um grupo armado que domina com a violência toda a população amando e favorecendo um grupo um grupo especial mas na verdade no caso uma pessoa especial que é o barão dono das fábricas de oxigênio existe até uma trama por trás dessas fábricas de oxigênio que é trabalhada um pouco melhor na revista dos Silas então são duas revistas que vale a pena vale a pena ir atrás na revista do Salto são Silas e Salto são duas revistas que vale a pena ir atrás eu gosto bastante da arte do Rafael todos os enquadramentos que ele traz na revista são muito bem estudados não é à toa ele é um arquiteto aqui nesse nesse quadro não sei se vai fazer reflexo mostra a cidade eu vou tentar achar um outro quadro que antes de tudo ele é um arquiteto e com bastante estudo em urbanismo e ele faz uma composição muito interessante e tem as cenas de ação e toda essa crítica social questionando para que serve a polícia e questionando justamente o problema de você ter um grupo militarizado protegendo algumas pessoas específicas vale a pena ler principalmente nesse momento que a gente tem esses vários milicianos que são criminosos sim que são atualmente alta atualmente eles são altamente favorecidos por um certo grupo político que está dominando o executivo o legislativo e provavelmente o judiciário do nosso país bem esse foi Silas segundo quadrinho que eu quero falar Never Die Club que também é o segundo volume aqui a gente tem o Marcelo Fontana e o Alex Lins fazendo roteiro e arte o Marcelo Fontana que é o roteirista dessa série Never Die Club que vai falar sobre imortais e a guerra que eles têm contra um grupo que são os herdeiros dos cavaleiros templários essa história eu gostei muito da primeira edição de toda a ambientação e até uma uma filosofia uma discussão filosófica que o Marcelo Fontana tinha trazido a arte da primeira edição também uma arte mais mais solta com uma uma colorização que não se prende nos quadros isso me agradou bastante esse segundo encadernado ele não é não traz uma história ruim mas ele não me chamou tanto a atenção quanto o primeiro a colorização como vocês podem ver e os desenhos eles são mais tradicionais mais mais comuns ainda assim o Marcelo Fontana junto agora com o Alex Lins eles conseguem trazer apresentar um domínio bem interessante da narrativa com viagens no tempo mostrando diferentes momentos desses desses personagens sem que tenha sem que tenha quebra no desenvolvimento do da ação e do e do que está se passando naquele momento são momentos são momentos de flashback para contar origens ou qualquer coisa assim bem pontuais e bem interessantes para o crescimento da trama é uma realidade ainda que a gente não tem todas as peças para montar esse quebra-cabeça e bem Never Die Club segunda é o segundo volume se vocês gostaram do primeiro tem que continuar é continuar nessa aventura desses imortais não sei quantos volumes vão ter mas o desenvolvimento da história de fundo é bastante interessante bem agora a gente vai para a Unai é uma como eu disse é uma antologia de terror ela foi escrita pelo Carlos Figueiras aqui nomeado por Café o apelido dele é Café o Osmar Valadão fala sobre isso numa introdução super legal acho que uma das coisas mais legais desse cadernado é essa introdução que vai falar sobre vai trazer um panorama do que são antologias de como elas são importantes para o gênero do terror e da ficção científica tanto em quadrinhos como em séries de TV outra sacada bem legal do autor do Carlos Figueiras que é o roteirista de todas as histórias são esses textos no final de cada de cada conto e no final do no final do volume com trechos do dos roteiros a decupagem os desenhos e comentários esses comentários ajudam muito a entender tudo que está se passando essas histórias são contadas em apenas dez páginas tem todo o processo de elaboração da narrativa dá pra ele esclarece bastante as histórias que o Carlos queria contar e bem como são antologias toda antologia no geral tem aquelas histórias que a gente gosta mais e aquelas que a gente gosta menos é o mesmo roteirista então existe uma certa linearidade eu destaco principalmente a primeira história que tem o título de 16 cada um dos títulos na verdade corresponde ao ano ou ao século que se passa aquela narrativa a primeira 16 se passa no século 16 e a gente vai acompanhar tem arte do Daniel Araújo e a gente acompanha o primeiro contato de uma tribo de refugiados incas que estão fugindo desse avanço dos espanhóis ou do futuro avanço dos espanhóis com uma tribo de guaranis bem desde o início a gente tem aquela sensação de que tudo tudo está se desenrolando bem demais para ser verdade alternando a visão de um inca e de um guarani a gente percebe principalmente há uma mudança de traço mas principalmente na fonte que se altera e aí isso vai se desenvolver por uma narrativa de horror que é a linha mestra da história de Unai a história seguinte chama 19 ela fala sobre uma revolta de escravos desenhada pelo João Miranda essa aqui me chamou a atenção principalmente pela arte que embora eu tenha gostado da primeira essa organicidade da narrativa do João Miranda a ação totalmente dispersa e desprendida desses requadros que vão dar nome para as histórias em quadrinhos vão dar nome para a mídia ela é bem interessante e ela compõe ela chama a atenção por ser bastante diferente e funcional mas assim como eu gostei da 19 e da 16 eu não posso dizer a mesma coisa sobre a 20 e a 21 que se passa claro no século 20 e no século 21 eu acho que as duas histórias elas precisavam de um desenvolvimento precisavam de mais páginas e de um desenvolvimento melhor a primeira se passa no metrô e quatro sobreviventes quatro pessoas que estão no metrô elas acordam numa estação que não existe e são perseguidas por um monstro e a segunda história a 21 ela ela vai contar trechos da vida de são quatro núcleos de personagens que estão vivendo sua vida e vai se desenrolar num ponto em comum eu acho que ela se beneficiaria muito mais se tivesse menos núcleos sendo trabalhados eles acabam se confundindo porque o traço embora tenha uma modificação ele não modifica o suficiente e bem são dez páginas para contar quatro histórias diferentes e eu acho que isso atrapalhou no desenvolvimento desse conto no entanto eu gostei eu acho que eu gostei da arte para encerrar o vídeo vamos falar sobre Andarilho do Marco Leopoldino e Dan Dan Verdura é o primeiro volume de uma história que tem cara que vai ser um tanto quanto grandinha eu não estava esperando eu não tinha criado expectativa sobre essa revista mas gostei bastante a gente começa com é uma mistura do mundo real com o mundo fantástico começa com um fiscal que trabalha para o governo mas ele é um tanto quanto arrogante e eu não gostei dele porque ele é claramente favorável aos ruralistas existe inclusive uma briga ele teve que fugir de uma tribo de uma das negociações onde a negociação claramente ela favorece os fazendeiros e os essa tribo indígena não gostou muito da ideia e houve um conflito isso acontece antes dessa história nesse caso esse fiscal ele tem que voltar para essa tribo que ele foi expulso por um chamado do próprio pajé chegando lá a gente descobre alguma que esse pajé tem uma ligação mágica ele meio que lê as linhas do destino e através de alguns acontecimentos ele ajuda o andarilho esse fiscal que é chamado de andarilho por essa tribo indígena a ser enviado para essa terra fantástica de orques dragões e provavelmente elfos e outras criaturas gostei me surpreendeu muito a história e fiquei com muita vontade de continuar lendo para saber o que aconteceu o que vai acontecer existe um prólogo e um pós-fácil focado no pajé e esse pró-prólogo e pós-fácil eles vão dar algumas dicas que o mundo fantástico e o mundo real são muito mais interligados do que a gente imagina gostei bastante da arte do Dan Verdura ela é ela é detalhista ela apresenta alguns detalhes de ambientação de personagem tendendo para um realismo mas é um realismo mais econômico econômico no traço ele não é tão carregado você tende para o realismo mas ele não é tão carregado isso me agrada bastante as cores claras elas dão essa sensação completamente onírica como se tivesse uma névoa ou um filtro branco na frente de toda toda a revista e mesmo com esse tom meio que esbranquiçado para mim a história é bastante colorida e com uma colorização não natural existe um rosa aqui quando mostra floresta é um verde bastante fosforescente a única coisa que me incomodou mesmo foram os narizes dos personagens que eu não sei porque todos eles são vermelhos e parece que eles estão gripados mas não é nada que atrapalha a história é só um comentário de uma coisa que me chamou atenção mas enfim essas foram as quatro revistas que eu quis falar hoje Silas Unai Andarilho e Never Die Club volume 2 espero que vocês tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal compartilhem e comentem vocês leram alguma dessas histórias não leram elas foram todas lançadas se eu não me engano foram todas lançadas na Comic Con e bem foram chegando como eu não fui na Comic Con foram chegando esses dias esse mês de janeiro aqui em casa e como vocês viram eu gostei comentem aqui o que vocês acham e a gente se vê no próximo episódio e bons quadrinhos que vocês viram e a gente se vê Obrigado.